Só a cara que não dá pra não fazer nada, mas de resto... Mas será que ele se dá melhor? O que você acha? E ele mostrou o shape e foi avaliado como dito, bora dar uma olhada? Quando que aquele ali vai subir? Superman tá na hora, sério Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil, cupom MN E aí marombada, suavidade? Você aí curte o canal e quer me dar uma moral? Já se inscreve aqui para batermos 50 mil inscritos Hoje pela manhã no canal da Integral, a trupe do time ali se encontrou Mandaram aquele treinaço pesado e no final avaliaram o shape de Cris Figueiredo Ele que subiu pela última vez em 30 de outubro do ano passado na Muscle Contest de Campinas E foi pro overall com nada mais nada menos que Horst e Bruno Santos Onde Bruno Santos acabou se consagrando campeão e conquistando seu Procard Enfim, marombada, desde aquela ocasião, Cris Figueiredo segue no TRT Dose Baixa de Testosterona E ele mostrou o shape e foi avaliado como dito, bora dar uma olhada? Dose Baixa de Testosterona E aí E aí E aí E aí E aí O que você achou do shape do cara? Eu particularmente já sou fã do cara de outras épocas Tenho certeza que quando ele virar profissional vai fazer estrago E você? Comenta aí E mais pro final do vídeo Outro assunto que rolou foi a galera se intimando Pra ver quem vai subir ou não vai E Donaire e Superman foram colocados contra a parede Dá uma olhada aí Você precisa voltar, Donaire Papai nos palcos Papai nos palcos Será? Bora Bora Agora Agora tem mais um E quando que aquele ali vai subir? Ei, ei, caramba O cara tá atacando fogo na cobreira Estamos trabalhando, estamos trabalhando Não, o cara ficou sem jeito, tá trabalhando do caralho, mano Desculpa ter a língua aqui Porra, um atleta desse tamanho Pô, faz tudo como fisiculturista Superman, tá na hora, sério Johan, vai cobrar você, eu vou cobrar você Tá na hora de fazer um projeto Não, tem que cobrar mais Pô, o Superman é um atleta que Segue tudo regrado, faz tudo como fisiculturista Ele tem tudo fisiculturista O fisiculturista não é só subir no palco É mesmo que fora do palco Então faz tudo e ela ama bodybuilding Pô, você tem um sonho de subir, não tem? Pô, eu gostaria, gostaria Eu vou trabalhar pra chegar no melhor possível Você tá igual, eu vou chegar no meu limite natural Vai dormir, vai, mano É, marombada Superman é um nome que todos querem ver estrear nos palcos Mas e você? Quer ou não quer? O cara vai estrear ou não vai? Comenta aí E agora falando de Arnold Classic Ohio Hoje de manhã, Renato Cariani Soltou um vídeo de Jorlan Comandando o treino de Ramon de Nupro Como aconteceu nas antigas do ano passado E parece que a dupla está de volta E em meio ao vídeo Ramon fez algumas poses Mostrando o seu shape E outro Classic que também Quem sobe no Arnold Classic Ohio E mostrou o shape hoje em vídeo Foi Brion Wansley Em vídeo que não se sabe se é atual ou não é Mas na descrição diz que é para a preparação do Arnold Ele sacou da peita E mostrou o shape frente E as dorsais poderosas que ele tem Bora dar uma olhada Mas e aí? Nós aqui brasileiros estamos ansiosos por Ramon nos palcos Mas será que ele se dá melhor? O que você acha? Eu particularmente acho Ramon mais impressionante Mas e vocês? Comenta aí E lá na madrugão vocês já sabem Lá você encontra tudo em suplementação Creatina Whey Pré-treino E usando meu cupom MN O preço vai lá pra baixo O link eu deixo aqui embaixo Pra vocês na descrição E ainda falando de Arnold Classic Ohio Mas agora pela Men's Physique Vinícius Matheus também sobe no evento E ele está se preparando Hoje mais cedo Capial postou um vídeo Dando aquela zoada no cara E mostrando o shape Bora dar uma olhada? Só a cara que não dá pra não fazer nada Mas de resto Lembrando que Vinícius Matheus no Arnold Classic Subirá do lado de duas feras da Men's Physique O top 2 Olimpia Aaron Banks E o top 3 Olimpia Diogo Montenegro Você acha que ele se dá melhor? Ou acaba ficando pra trás das feras? Comenta aí Ai, não se esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nada do mundo da Maromba Um grande abraço Um grande abraço Marombada Não se esquece de se inscrever aqui no canal E aí 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 E aí